E aí rapaziada, vocês estão beleza? Vim aqui pedir 45 segundos da atenção de vocês pra falar do patrocinador da Alura Estamos fechadão com ele mais uma vez por 6 meses, beleza? Terá 10% de desconto pra estudar na Alura Tem o pacote Plus, que você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma Tem o Pro também, que você vai ter a mais, além desses todos que eu falei do Plus Vai ter o Alura Língua Aí tem aqui também os depoimentos de algumas pessoas Caso você queira ver mais a fundo pra ver se é isso mesmo E ver o que a galera tá falando que já fez o curso E na Alura você tem acesso a certenas de cursos Programação, Pront-End, Datasize, Devops, UX, Design e Mobile Então rapaziada, estamos fechadão com a Alura Link na descrição, rapaz Aê garoto Dá a fila todo mundo aí, vai que nós ficamos juntos de novo Bora, bora, jogar mais uma Eu com o meu jogar mais uma Oi, e será que aqueles bagulho de... De dar dodge na MD5 É na MD5 mesmo? Funciona ainda aqui, você sabe? Cara, eu não sei Eu lembro que tinha uns caras que abusavam disso, mano O bagulho era um absurdo, velho Você tacava muito Eu acho que não funciona isso aqui Mano, então Eu lembro que até a cição passada funcionava Aí a Riot botou esse dodge aí de 30 minutos, não foi? É, também tem isso Aí eu acho que ele se tirou, tá ligado? Pô, mano, eu queria mijar, mano, mas eu queria esperar achar a fila, velho Ah, vai demorar bastante tempo É, tipo, a gente tá achando em 10 minutos Pode ir lá, só Vou mijar, vou mijar, galera Valeu, Kidien liberou eu Troca ideia com Kidien, galera Pode falar qualquer coisa com ele, rapidão Já volto Qual o seu nome? Meu nome... Começa com E e termina com O Enéas? Caralho É o Juqueira? Nossa, mesmo aqui Caralho, é uma boa partida, galera Vamos ver se vai ter dodge, né? Ô, meu amigo, eu tô perdido aqui, mano A arma é foda também, né, mano? Esse boneco Mano, como é que o cara erra um mantra Contra dois mil... Tá de Nelson mesmo, mano Fiquei com receio, amigo Vou ter que dar um exaustinho ali e virar, Kidien, se pá Ah, eu fui Agora é com vocês, estão me focando igual uns mob? Sério que ela não morreu? Toma, foda-se Aqui, Kazin, que esperava que ele ia, velho Aqui, velho Será que dá? Não dá, não dá Não dá, não dá Eu tô sem por... sem cura Ah, é muito forte Ah, mano, não dei XP, eu não consigo aqui Olha esses caras Nossa, a match up é da Kiana, hein? 58 a 26, pode isso, Kenzie? Ah, peraí, deixa eu ver É, como é que é o nome lá? Golden Shower, sei? Ô, tem como frisar lane permanente no long, velho? Ô, Rengard tá aí, vocês viram lá Tem, velho Eu não sei em todas as lanes, mas no top tem Tem, tem Prazer e aí, velho Mano, a Wave tá preso aqui já tem muito tempo, velho Ai, vai desprezar, vai desprezar agora, tá, meck, tá, meck Gente, esse pack não é espetinho louco? O que que você fala? Não, 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 não Ele tá no meu 5, ele healer full Ah, é verdade Tô sem ignite Tô sendo a cup, chefe Kenna tem ult Pra baixo, pra baixo aqui, família, que vocês tem eu Vamo no Rengard, vamo no Rengard Continuando no Rengard Estunei ele aqui Ai, não pego Eu tomei o tank Exaustei ele pra cê, exaustei Aê, maravilha É isso, toma esse tank, cara Vamo aqui, vamo aqui Eu to muito tank, pô, o pai sabe buildar 202 Vambora, caralho É isso, cara É outra Cara, a karma não morreu Eu pego, eu pego Ué, a karma não morreu, não? Aí, eu pego Poquinas, poquinas Nice Ó, se a Jinx vacilar, cê pode pular, viu? Stun 4 segundos Ou sempre foi? Tiver Pode ir? Ó Eu to tankando aqui, mas vai no talent Eu morri, Kenji É com C aí Não, porque eu não matei a karma, ela se achou Vou testar uma build 2, hein Foda que o cara pegou o buff Os caras não vão acabar não aparecer, mano Mas tem a karma maquiando aí Só pode ter uma Rengard e uma Jinx, tá? Ai, Cistona Eu tenho exaust, caso ele útil Exaustei, completou? Matei, matei, matei Nice Não voltar, hein Cara, não consigo levar a Jinx sozinho não, mano Desaustei Continua pressionando só pra ver se a karma aparece aí Ó, Jinx ultou, Jinx ultou, Jinx ultou Vai! Ah, o Kha'Zix toca! Não, não Não, não, passou, passou, passou Vai ser do Kha'Zix, acho Ai, que Jinx, que perda, velho Mano, tá muito forte Caralho, que dano é esse Não, na real não morre, não Uh, velho Caralho Caralho Ah, a karma vai dar moral pra ele Ah, tá bom, mano Só perdemos o spell aí, vai tá bom Ah, o Kha'Zix toca em mim Junta, junta, junta Vou pular pro saco qual é a coisa Quer ir lá, Kid? Ó, ele e nós aqui, exaustei Nossa Tô pro mid Tô pro mid Safado, hein, mano Tô morto aqui também A gente tenta com... Mil de ouro, mil de ouro Não, não, não tô dando Não, não tô dando Sim Se pra que eu tomo ou também Ai, meu Deus Sacaram tudo Tá, porra 359, gente Caralho, velho Esse Urgot, ele tá muito online, mano Ih, moleque Ó, pra cá, Juquinha Ai, curei Aqui, pra te curar, pai Puta Bora, pai Bora, pai Aaaaah Ele ganhou Não, Kidinho Aguenta, aguenta, aguenta Rega, rega, família Aaaaah Que eu peguei Porra, vem cá Tomei, Kenzy Ai, sou gostoso O bom que eu fechei o item aqui, família Do... do... do invernal, ó Tá ótimo Tá ótimo Ah não, viu Não vai, a karma tá vindo forte Tô na conta, atenção Ó lá, lá Matem, matem, matem Chutou, chutou, chutou Ah É isso, perfeito Curei U de 5 segundos Óh Ah, aaaa Estou junto Tu vai dans tudo Rex Tego Uhth Wow Caralho, que dano é esse? Estunei, família. Estunei, estunei. Tem que estar ultando esse papo. O Rega pulou em mim. Trocou tudo aqui, velho. Tô sem nada, tô sem o alto, tô sem o alto. Eu te curo, vamo, vamo. Estunei dois, mais só isso. Preciso levantar, preciso... Uh, 202! Fla, boa, boa, Fla. Boa, boa. Deixa eu pegar Life Teal, mano. Deixa eu dar um alto, tá aqui. Ai, pra quê? É porque reseta o meu Qzinho, tá ligado? Quando eu dou o auto-ataque. Tipo, quando tem uma adaga que você vê que eu vou pular, é que é difícil falar. Só uso tudo, né? É difícil. Você já tem que ultar antes, assim. Tem que ultar antes. Ai, eu vim pra cá. Nossa, também está. Dá pra gente lutar? Acho que dá pra ir, Kid. Dá pra ir, que eu estudei. Vou voltar, família. Fica junto aí. Fica junto. Nossa, eu não recebi a ult. Tu tem gente, mata esse cara rápido. Nice! É GG? Eu pego, eu pego, eu pego. DQR já está comigo. Devisão, Devisão. Porra da Death Dance, cara. Bola, acertou? Eu gosto de um Guaraná. Dolly também. Dolly não, desculpa, desculpa. Dolly não. Stunei aí, Kid. Stunei. Utei. Caiu, caiu. Caralho. Quando o core é bom, não tem como. Cara. Esse menino é diferente, mano. Você faz aí com seus danos? Dois, dois. Deput eu tenho. Se quiser ir, pode ir. Agora foi você, ó. Cara, eu tenho Handuin na base, velho. Vamos embora. Tentar passar um pouquinho mais. Tem barreira. Fosse na minha barreira. Acabar a barreira, sai. Mas ela está muito abusada aqui, velho. Pegou, pegou, pegou. Boa. Consegui passar. Agora eu não sei, Kid. Pode ir, pode ir que está stunando. Boa. 15, Ute. Utei, Utei. Dei exaute no rapaz para salvar o 202. O que é a Karma? Dá para 10 dias. Karma está morto. Eu acho. Eu estou dando chase nele aqui. Outra cara, Kidzinho. Não. Boa, pai. Nice. Agora tem um Ohm, tem um Ohm. Parei. Peguei. Por trás, velho. Que safado. Eu bato esse maluco. Não dá para perder a seleção aqui não, porra. Que isso. Seleção na Champions League, cara. É cebolão, porra. Tive aqui. E qual é? Kiana fez coisas ruins ali? Mas é isso. O cara falou X-9, Kiana. Valeu, Juqueira. Bora, gente. Gostosinho jogar com vocês, mano. Não tem como não. Bora, gente. Tudo bom aí. Tamo junto. Valeu, Juqueira. Boa stream, pai. Igualmente. Esse cara de Kaziks arrepiou minha namorada todinha. Esse cara de Kaziks arrepiou minha namorada. Cadê o 202? Será que ele ouviu, mano? Boa jogão, hein, galera. Dá para receber para o YouTube também. Será, mano? Essa parece que foi mais difícil, hein, mano. Dá para fazer logo o quê? Dois games, mano. Para quem se liga, se o elefante comer esse barro e tivesse o caramujo quadrado, seria a maior olaria do mundo. Rizos, chama nóis no DC qualquer dia. Que isso aí, né, que eu não entendi nada, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.